6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de Natal, carro atropela ciclista no bairro Capim, em Governador Valadares. Esse acidente aconteceu hoje à tarde, por volta de 3 horas da tarde. Em Teoflotone, as vítimas são motociclistas que ficaram feridas. A violência do impacto jogou um casal para dentro de uma loja de calçados. Claro, a loja estava fechada por ser feriado de Natal. A ação social ajuda famílias necessitadas. É a doação espontânea de alimentos nesta época do ano. E neste período, quem também não pode ser esquecido são os hemocentros regionais. Bancos de sangue costumam ficar com estoque baixo. Agora, no MG Record, pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.